Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos a um novo vídeo do canal. O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, mas um vídeo de comprinhas muito especial, porque fevereiro foi o meu aniversário, então basicamente está recheado de presentes aqui, gente. Principalmente presentes que eu comprei pra mim mesma também, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. O vídeo de hoje está com muita coisa, então já pega a pipoquinha e se prepara. Eu quero começar dessa vez com itens assim diferenciados, vamos dizer. Então maquiagem, essas coisinhas assim mais aleatórias, pode ser? Vou começar com o item mais perdido, que não tem uma categoria aqui, que é esse Funko da Meredith Grey. Então os fãs de Grey's Anatomy vão pirar comigo. Foi um presente de Gustavo, gente. Olha que coisa mais lindinha que é ela. Aqui tem a caixinha. E eu faço coleção desses bonequinhos, né? Então ele me deu a Meredith, que a gente está assistindo essa série junta. Foi um presente muito, muito fofo. Ainda de presente do meu mozão, ele também me deu um blush que eu estava querendo muito da Nars, que é o mesmo que eu tenho ali na versão em pó, né? O orgasme. Só que esse aqui é na versão líquida. Então eu estava louca pra usar a versão líquida, pra poder usar a líquida primeiro e depois juntar com a em pó, né? Selar com a em pó, inclusive, é o que eu estou usando hoje. Eu amei, tô viciada nesse blush. O líquido não tem a cintilância, né? O brilho que o em pó tem. Mas misturar os dois pra mim ficou perfeito. E o líquido sozinho também tem um efeito bem bonito, bem natural. Esse mês eu aproveitei o desconto na Sephora pra pegar algumas coisinhas pra mim, porque eles dão 10% de desconto no mês do aniversário. Então fiz a festa, gente. Estou amando testar maquiagens novas e eu viciei na marca da Selena Gomez, porque é simplesmente perfeita. Eu até gravei um vídeo aqui pra vocês, né? Um dos shorts, mostrando eu abrindo essas comprinhas, mas vou mostrar agora pra vocês com um pouquinho mais de detalhe. Comprei esse blush aqui. É um blush líquido. O meu é na cor, gente, eu vou botar. Você nem fala isso. Encourage. Tentei. Enfim, a cor é linda, é um rosinha mais seco, perfeito. E são muito pigmentados os blushes dela. Eu já tinha visto várias pessoas falando disso, mas assim, não tinha noção de como é pigmentado, sabe? Mas maravilhoso, achei fácil de espalhar. 10 de 10 esse aqui. Como uma boa viciada em blush, eu peguei um do líquido e um do cremoso dela. E olha essa embalagem. Não tem condição, gente. Que coisa mais perfeita. A maquiagem dela é muito bonita. Tanto no sentido de ficar bonita, quanto, assim, toda a estética do produto. Eu não usei esse aqui ainda. E eu não usei esse pra poder mostrar pra vocês ele bonito, gente. Vocês acreditam nisso? Meu amor pra produzir o conteúdo é muito grande. Porque eu estou com isso aqui já deve ter uns 15 dias. E eu não usei porque eu queria mostrar o tanto que ele vem perfeito pra vocês. Porque é muito bonitinho. E aí a gente também tem um iluminador. Aí esse iluminador aqui tem uma embalagem bem parecida. Porém, esse aqui, ele não é cremoso, não. Ele é em pó. Eu consegui testar. Porque dá pra mexer e ele não fica feio. Gente, o tanto que isso aqui é bonito. Sério. Vou falar pra vocês que eu acho que eu gostei mais desse iluminador do que o da Dior. Isso até mexeu com o meu coração. Porque eu achava que o da Dior ia ser, assim, o ápice do iluminador bonito. Mas esse aqui, ele é bem forte, sabe? Aquele iluminador que dá um pá no rosto. Mas não fica com aquele negócio de glitter. Não fica pesado. Ele é um iluminador que fica natural, mas ao mesmo tempo intenso. Eu não sei nem explicar o tanto que é perfeito. Eu peguei um iluminador líquido também. Porque eu adoro ficar fazendo essa misturinha de botar um em pó e um líquido. Então eu peguei um na versão líquida que também é maravilhoso. Esse aqui, foférrimo. Deixa eu ver a cor dele. Pra vocês. Muito, muito lindo. E esse aqui é tipo mais branquinho. Eu não tinha nenhum nessa vibe de ser mais branco. Normalmente é mais dourado. Enfim, o da paletinha da Dior vem com branquinho. Mas é diferente, gente. É bem diferente mesmo. Esse aqui, ele dá um glow. Que parece que é um glow que, assim, é a sua pele que tá brilhando, sabe? Não parece que é maquiagem. Muito bonito. Esse aqui é mais delicado. O em pó é mais intenso. Ainda de maquiagem, eu também peguei um corretivo. Morri de medo de pegar um corretivo e errar a minha cor. Porque, né, é um corretivo caro. Esse aqui da Too Faced. Eu vi muita gente falando. Eu vejo, na verdade, acho que tem anos que eu vejo gente falando desse corretivo. E eu nunca tive coragem de comprar. E eu peguei nessa cor aqui. Até que eu achei que a cor deu certo. Não achei que ficou ruim. Mas, sendo bem sincera, eu não achei nada tão mágico, sabe? Porque eu vi tanta gente falando desse corretivo que era incrível. Ah, é o melhor corretivo de todos. E eu não consegui ver até o momento. Pelo menos eu não usei tantas vezes. Mas, até o momento, eu não consegui ver nenhuma cobertura incrível. Ou não craquelar. Enfim, não vi nada de diferencial nele que fizesse eu, assim, acreditar que vale a pena usar mais esse do que o da Natura, por exemplo. Que é muito, muito bom. Ainda em maquiagem, mas sem ser mais da Sephora. Eu fui na farmácia e comprei o hidratante labial mais fofo do mundo. Gente, é o hidratante labial do Willy Wonka. Então, assim, da Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele tem cheirinho de chocolate. É a coisa mais fofa do mundo. Inclusive, eu não sei se eu vou ter preço desse aqui pra colocar, gente. Eu vou tentar colocar o preço nesse vídeo do máximo de coisas que eu consegui. Mas, como tem itens aqui que foram presentes. Isso aqui eu peguei na farmácia rapidinho. Nem parei pra pensar em anotar. Então, pode ter alguma coisinha que eu não consigo preço, tá? Mas ele é muito, muito lindo, gente. Não tem cor. Ele é basicamente em color, sabe? Dá um leve, um pouquinho amarronzado. Arronzado, mas não chega a fazer uma diferença gritante. Mas é muito cheiroso. Achei lindo o potinho. Então, sério. Já quero deixar isso aqui na minha bolsa sempre. Ah, e eu também fui o quê? No Boticário. Eu sou uma boa viciada no Boticário. E a gente tem algumas coisinhas aqui. Temos uma novidade que é simplesmente um batom de paçoca. Basicamente, acho que paçoca não é o jeito certo, né? Mas é um batom com cheiro de paçoca, gente. Eles fizeram uma collab aí e tem, acho que tem batonzinho, tem iluminador, tudo com cheirinho de paçoca. Esse aqui o nome é paçoca mesmo. E quando eu vi a cor dele, eu não comprei por causa do cheiro. Tem cheiro de paçoca, inclusive um cheiro de paçoca que eu achei tão forte que eu nem tenho certeza se eu gostei. Mas a cor dele eu achei maravilhosa. Pontei aqui pra vocês verem. Gente, um marronzinho lindo. E eu tô viciada em batom, em gloss marrom. E esse aqui fica uma corzinha, tipo, um hidratante, sabe? Mas com aquele toque marrom, meio caramelo, lindíssimo. Inclusive parecido com o que eu tô usando hoje, que é da Eudora. No produto o cheiro é muito forte, mas eu acho que não vai ficar tão forte assim na boca. Ah, indo no Boticário, comprei reposição, é claro, do meu olhinho favorito da vida, que é esse aqui. Que é o que eu sempre uso antes de dormir. Então o meu banho noturno sempre tem ele. E o meu acabou, acho que uns 3 dias antes do meu aniversário. Então já aproveitei, peguei lá. Inclusive eu ganhei desconto também. Eu amo mês de aniversário por causa disso, gente. A gente sai ganhando desconto em todo quanto é lugar. E aí eu tive descontinho também, peguei. Isso não dura muito comigo porque eu uso todo dia. Sem exceção. E eu também tenho creme, só que o creme não acabou ainda. O olhinho sempre acaba primeiro. Ainda do Boticário, a gente tem um item que eu tinha visto no TikTok e eu fiquei querendo muito. E aí eu ganhei, gente. Ele é muito bonito. Olha essa caixa. Sério, o Boticário tá arrasando nas embalagens. Olha que luxo isso aqui. Esse creme aqui eu vi que era tipo um dupe, né? Um similar a um creme que a Dior tem maravilhoso. Inclusive eu tenho aqui, gente, o Jador da Dior, que é um perfume, enfim, tem creme também, eu acho. Que é um perfume bem famoso e muito cheiroso. E esse aqui tem um cheiro muito parecido. Esse creme tem um cheiro muito parecido. Vou abrir pra mostrar pra vocês porque é o seguinte. É da Lily, que é uma linha bem conhecida. Eu conhecia. Não conhecia o cheiro, eu conhecia mais o nome. Depois que eu cheirei que eu percebi o contra-assimilar com o Jador. Porém, gente, aqui a gente tem o creme normal, que eu acho que é o que todo mundo conhece. Que vem nesse potinho lindo, só essa embalagem, que eu já acho que faz tudo valer a pena, né? Olha isso. Muito, muito chique. Até a embalagem parece muito com o creme da Dior aí, que eu tô falando pra vocês que eu vi lá no TikTok. Porém, o mais interessante desse kit aqui pra mim é essa geleia iluminadora. Gente, isso aqui deixa a pele linda. A vendedora passou em mim no boticário e eu fiquei, tipo, babando. Maravilhoso. Dá um glow pra você ir pra praia. Eu vou usar aqui em Teresópolis mesmo, eu não vou usar só na praia. Mas pra você ir pra praia, deixa a pele mais dourada, sabe? Parece que você ganhou um bronze. E linda, linda, linda. Eu amei e não achei nada pegajoso, gostimento. Inclusive, depois de passar, eu passei um pouco na mão e fiquei vendo se ia ficar transferindo o brilho. E também não achei que transferiu. Depois que eu tiver usado mais um tempo, eu conto pra vocês. Porque às vezes, né, passando em mais quantidade, talvez esse brilho fique, sim, meio pegajoso. Enfim, eu vou dando as avaliações, né, vou dando a minha opinião depois que eu usar mais tempo. Mas até o momento eu achei perfeito e o cheiro é uma delícia. Seguindo em itens de make, perfume, beleza. A gente tem aqui um que eu tava querendo muito, muito, muito. E os meus avós compraram pra mim. Eu ia comprar, inclusive, eu até tinha conversado que eu ia comprar no dia do meu aniversário mesmo. Porque tem uma loja aqui em Terezópolis que a gente já tinha até ido lá. Eu tinha experimentado esse perfume, tinha gostado. E eu falei, ah, no dia do meu aniversário eu venho e compro. Porque eu sempre gosto de sair, passear, enfim. Mas a minha avó percebeu. E aí ela se adiantou com o meu avô pra comprar pra mim. E, gente, é o Good Girl Blush. Aquele perfume de sapatinho, sabe? Até pouco tempo eu nem sabia o nome dele. Mas eu conheci o perfume de sapatinho. E ele tem várias versões. Eu experimentei o normal também. Acho que já tem mais de um mês que eu fui lá experimentar eles. E eu gostei do normal. Mas essa versão aqui, gente... E aí, olha só, eles me deram esse kit, né? Que vem nessa embalagem linda de presente. Maravilhosa, chiquérrimas, coisas da Carolina Herrera. São todas muito bonitas, né? Eu tenho um blush ali que eu não gosto da qualidade. Mas a embalagem a gente não pode dizer que é feia. E aí, aqui é o kit do perfume e do creme. Ai, eu achei tão maravilhoso. Eu nunca tive. Depois que eu ganhei isso aqui, eu parei de pensar que eu nunca tive. Creme e perfume com o mesmo cheiro. Então eu acho que agora eu vou ficar oficialmente muito cheirosa. E, gente, nossa... Se vocês puderem ir em alguma loja cheirar esse perfume, só vão. Porque eu não sei como descrever o esteiro dele sem ser falando que é maravilhoso. É muito gostoso. É um gostoso leve. E, assim, tem coisa mais linda esse perfume? Não tem, né? A embalagem dele é puro, puro luxo. Não tem condição isso aqui. Inclusive, eu pretendia comprar o menorzinho pra mim, né? Porque eu acho que perfume também dura muito. Mas eles me deram um kit, que aí o kit só tinha com grande mesmo. Enfim. Olha isso. Ai, gente, é muito lindo. E eu tinha super curiosidade em como que abre o perfume, né? Tipo, como é que passa. E, gente, tem aqui, ó. Aqui é de espirrar. Você aperta e aí vai sair aqui. Eu acho que cada um é diferente, né? Porque tem o grande, o pequeno e tem o médio. Eu acho que, se eu não me engano, tem um que puxa o sapatinho. Mas esse aqui é de espirrar. Achei muito legal. E só de ficar perto dessa caixa... Ai, que cheiro maravilhoso! E eu amo que perfume dura horrores, gente. Pelo menos comigo, porque assim, eu também não consigo usar todo dia por causa da alergia. Então acaba durando, ó, muito, muito, muito. Vale super a pena. Vamos agora para a dona Renner. Eu fui na Renner, óbvio, no meu aniversário. Porque lá também tem o quê? Desconto de aniversário. E eu não podia perder meu descontinho, né, gente? Então eu fui pegar até, inclusive, peças do provador que eu tinha experimentado e deixei pra comprar no dia do meu aniversário. E eu vou começar mostrando pra vocês a parte aleatória da Renner. Que foram os óculos. Eu comprei dois óculos lá. Eu amo os óculos da Renner. Eles são muito bons. Em geral, tem um precinho, assim, legal. Eu comprei um aqui que tava na promoção, então teve um preço melhor ainda. Mas vamos começar com esse. Que ele tem, gente. Tá vendo? É tipo um animal print aqui. Estampadinho. E ele não tem a parte do meio. Eu achei isso muito legal. Não tem a parte do meio, gente. Eu vivo de maquiagem, né? E aí, em geral, essa parte do óculos, ela prende aqui e deixa marcadinho. E aí não tem. Então, quando eu vi isso, eu achei sensacional. Eu vou botar aqui pra vocês verem. Mas ele ainda tá com adesivinho. E eu vou sofrer pra tirar esse adesivo. Que eu não sei porque que colocam adesivo na lente. Mas olha só. Olha como ele é legal. Eu achei super diferente. Mas ao mesmo tempo, não é um óculos também tão tchan, assim. Que você não vai conseguir usar no dia a dia. Eu achei ele um diferente básico. E aí, esse aqui foi R$89,00. Esse aqui não tava na promoção. Porém, esse outro aqui, que tá muito lindo, não tava na promoção. E foi R$49,00. Lembrando que na Render eu tive desconto de 10% em tudo, né? Vou botar o preço pra vocês das coisas aqui sem desconto, tá, gente? Gente, olhem esse meio gatinho. Gente, tirando o fato de tá com esse adesivo. Muito maravilhoso esse óculos. Eu achei ele chiquérrimo. Achei que combinou muito com o meu rosto. Eu amo óculos escuros em geral. Eu tiro foto, gravo vídeo pra vocês sempre usando óculos. Então é legal ter mais uma opção pra também não ficar um negócio muito repetido. E agora eu acho que eu tô com uma quantidade bem legal de óculos já. E é óbvio que eu comprei roupinhas na Render, né, gente? Não tinha como não comprar roupinha na Render. E vamos começar com calça jeans, que eu comprei a calça que eu experimentei pra vocês no último provador. Essa reta clara aqui, que tá simplesmente perfeita. Eu falei no provador, né, que ela tava perfeita. E ela segue maravilhosa. Eu experimentei lá de novo. Linda, linda ainda essa calça, gente. Tá valendo muito a pena. Essa aqui tá R$159,00. E ela tem um jeans muito bonito. Vocês vão ver ela aí no corpo? Pô. Assim, eu achei essa calça perfeita. Tinha muito tempo que eu não gostava tanto de uma calça. Peguei essa aqui no R$36,00. Eu experimentei a R$34,00 e a R$36,00 dela. Eu estou numa fase que algumas R$34,00 estão ficando apertadas. E às vezes a R$36,00 fica larga. Eu tô numa mudança aí, né, de medidas que tá um pouco complicada. Então eu resolvi experimentar as duas pra ver qual que ficava melhor. Gostei mais da R$36,00. Achei que ela ficou mais confortável. E ao mesmo tempo também ficou certinha no corpo. Então, essa aqui, escolhi pegar no R$36,00 mesmo. Comprou uma calça só? Claro que não, né, gente? Porque tinha essa outra aqui que eu também mostrei pra vocês no provador. Que eu fiquei caidinha nela. O tanto que essa calça vestiu bem. A modelagem dela está surreal de linda. Ela fica como uma luva no corpo. Parece que foi desenhada. Muito, muito linda. E esse tom de jeans... Ele é um tom de jeans diferente. Hum, até o cheirinho de jeans é bom, gente. Muito bom. Ele tá um jeans com uma cor diferente. Mas que não fica, assim, um negócio muito chamativo. Que não tá básico, sabe? Achei uma calça com cara do Pinterest. Foi disso que eu lembrei. Aquelas de gringas, assim. Aquelas fotos maravilhosas que a gente vê no Pinterest. Essa calça aqui tem um bando de inspiração por lá. Então, linda, linda, linda. Não pude deixar de pegar ela. Essa aqui, porém, não tinha mais de um R$36,00. Então, não deu pra eu experimentar as duas e ver qual que ia ficar melhor. Eu achei que a R$34,00 ficou boa. Ficou certinha. Se eu engordar um pouquinho, não vai me servir. Mas ela também tem um elastano. Então, eu acho que essa calça talvez ceda um pouquinho. Descobriremos, gente. Mas que ela é linda demais. Ela é, sério. Que jeans perfeito. E aí, outra peça que eu achei, assim, que eu não tenho que falar isso, gente. Mas é porque eu tô salvando muita inspiração de look no Pinterest. E aí, eu fico procurando peças similares, né? E essa camisa aqui, eu devo ter, sei lá, muitas. Dez, vinte inspirações com ela que eu já salvei. E eu não achava uma que fosse tão igual, as, né? As que eu salvei, quanto essa aqui da Renner. E essa camisa listrada aqui. Olha a perfeição dessa camisa. Ela tá bem oversize, bem solta, grandona. Com esse listrado, que é um azul bem escuro. Lindíssimo. Eu achei essa camisa muito chique. Muito, muito chique. E é aquela camisa que você vai montar um lookinho super social com ela. Por exemplo, bota uma calça branca com essa camisa. Vai ficar linda. Bota um escarpão. Ou você joga um jeans, coloca um croppedzinho branco por baixo. E joga ela abertinha. Vai ficar lindo. Ela, como saída de praia com biquíni, vai ficar lindo. Então, assim, é tanta forma de usar que eu não resisti. Inclusive, eu achei ela um pouco carinha. Porque me dá um pouco de nervoso quando a camisa é mais cara do que a calça. Porque na minha cabeça, a camisa tem que ser mais barata que calça. Eu tenho essa lógica. E essa aqui era, acho que R$179. É, R$179. Então, eu fiquei olhando e falei, eu realmente vou usar? E eu vou, gente. Essa aqui, vocês podem até me cobrar que se quiser eu faça um vídeo de look só com ela. Porque vai dar pra montar vários. Ainda na Renner, nós temos mais dois itens. O primeiro, gente, tem uma história. Eu fui com um sapato pro meu aniversário, enfim, pra passear no dia do meu aniversário. Com um sapato que começou a me machucar muito, muito, muito. E eu não estava mais aguentando pisar. Não sei o que aconteceu. Acho que, não sei se estava calor ou se eu nunca tinha usado ele tanto tempo, igual eu usei nesse dia. Eu só sei que meu pé estava latejando. Inclusive, ficou todo marcado. E eu precisei tirar meu sapato. E eu tirei meu sapato no meio da Renner. Então, eu resolvi comprar uma sandalinha por lá, né? Eu olhei assim, fui ver se tinha algum chinelo. Na verdade, não tinha. Mas tinha umas sandalinhas na promoção. E aí, eu encontrei essa querida aqui. Que eu falei, vamos unir o útil ao agradável. Porque está um sapato bonitinho. Estava com preço bom. Inclusive, essa aqui, eu acho que ela foi R$99,00. R$99,00 ou R$89,00. Não lembro direito. Mas ela estava na promoção. E, gente, eu achei muito fofa. É uma sandalinha nude. Eu não queria pegar nada também que eu não fosse usar depois, né? Pra comprar só ali, pra colocar no pé. Se fosse isso, eu preferia comprar um chinelinho. Porque aí, pelo menos, eu saberia que eu ia usar, né? Em casa, enfim. Mas eu achei essa sandalinha aqui. Que é esse estilo mule. Super confortável. Ela tem essa parte aqui que tem esse elástico. E eu usei, gente. Eu usei ela ontem, né? O dia todo. Maior parte do dia, pelo menos. Assim que eu troquei. E hoje, eu fiquei com ela o dia todo. E ela não me machucou. Então, assim, maravilhosa. Tem esse saltinho com esse detalhe. Que o salto dela é diferente. E metalizado. Muito, muito fofa. E, inclusive, lá também tinha aquela rasteirinha do H. Que eu até comentei pra vocês. Que era muito parecida com a minha da Arezzo. Eu experimentei essa sandália também. E eu achei ela bem dura. Então, que eu tinha comentado que eu não sabia se a da Renner era confortável. Então, já fica aí uma dica. Que eu achei essa da Renner bem, bem durinha. Ela parecia também que ia machucar o pé. Agora, essa. Gente, essa aqui. Maravilhosa. É um chinelinho. O salto não é desconfortável. Aqui as tiras não são desconfortáveis. Eu amei. E é uma sandália nude básica. Então, assim, eu, inclusive, tenho uma da Arezzo que eu já uso demais. Mas agora eu vou ter duas pra poder ficar variando entre as sandalinhas nude. E também na Renner eu achei uma coisinha lá que eu não resisti porque tava muito, muito fofa. Uma bolsinha. Gente, olhem essa bolsa. Na hora que eu vi, eu pirei. Ela é amarelinha. Ela é pichuquinha. E essa alça, o modelo dela, eu achei mega diferente. Ela vem com a alça também. Uma alça tiracolo. Dá pra você colocar aqui. Mas eu, pessoalmente, amei ela assim. Com essa alça de mão super fofinha. É uma bolsa que não cabe nada. Inclusive, eu estou aqui com o meu fone e o batom. Pra vocês verem, meu celular não cabe aqui dentro. Olha só. Ela é bem pequena e ela é abertinha, ó. Tem só esse fecho aqui. Não é o fecho mais seguro do mundo. Mas é muito, muito fofo. E eu achei que ela tava com preço bom. Não é uma bolsa assim com uma qualidade surreal, gente, tá? Tem bolsas na Renner de qualidade melhor. Eu, inclusive, já comprei. Mas ela pelo preço. Pelo desconto que eu tive extra ainda por cima. E assim, a corzinha dela. Achei tão verão. Montar um look basiquinho. Com uma blusinha branca. Uma regatinha branca. Uma calça de isso. Você coloca ela e já fica um look diferenciado. Então, eu gostei. Achei que valeu muito a pena. Inclusive, eu usei ela hoje com o vestidinho que eu tô. Que eu achei que ficou uma gracinha. Deu um tchan pro look. Agora, vamos para a dona Equívoco. A Equívoco Jeans, né? É uma loja que eu já falei algumas vezes pra vocês aqui. Eles vendem umas calças muito bonitas. E eu gostei de algumas coisas. Então, comprei aqui algumas pecinhas. Vou mostrar pra vocês. Primeiro, a gente tem essa saia short. E essa sainha, gente, ficou grande em mim. Vocês vão ver aí eu experimentando. Mas assim, ficou um grande bem pequenininho. O que que acontece? As últimas peças que eu comprei da Equívoco, eu achei que o 34 ficou muito colado. Porque o jeans deles é um jeans mais grosso. Não é um jeans que costuma ter elastano. Então, é aquele jeans duro mesmo. Eu acho que isso faz vestir, né? De uma forma linda. Eles vestem muito bem no corpo. São bem encorpados. Porém, começou a deixar desconfortável. Eu pensei, vou comprar no 36 dessa vez. E eu comprei no 36 e ficou grande. Mas tudo bem. Essa aqui eu vou levar pra costurinha. Eu tenho certeza que ela vai resolver rapidinho. E eu achei uma gracinha. É o tipo de sainha, né? Essa é short, short saia. Que dá pra usar no verão com cropped. Dá pra usar à noite. Fazer um lookinho mais arrumadinho, mais balada. E também dá pra usar no inverno. Porque você consegue colocar com uma meia calça, com uma bota. Eu acho que vai ficar uma gracinha também. Esse shortinho aqui com tricô, meia calça, botinha. Acho que vai ficar maravilhoso. Então, gostei bastante desse modelo. Também peguei uma calça. E essa aqui, gente, eu comprei. Minha mãe também comprou. Minha mãe, inclusive, comprou duas cores. E eu também queria ter comprado mais uma cor. Mas, assim, já era muito, né? Essa calça aqui de elástico. Super confi, soltinha. Gente, é cara de um aero look isso aqui. Ou simplesmente daquele dia que a gente está com preguiça. E quer botar uma coisa bem confortável. Coloca ela, coloca um tênizinho, uma regata. Perfeito. Aquela calça, assim, calça do conforto mesmo. Eu acho que todo mundo tem um dia que a gente não quer nada apertando. Então, essa calça é perfeita pra isso. Vocês vão estar vendo ela aí no corpo. Ela ficou bem soltinha, inclusive. Mas, como é de elástico, dá pra regular. E aí, ela ficou cintura alta, certinha. Não ficou caindo. Então, essa aqui deu certo. E, inclusive, essa aqui não tinha no 34. No menor número era 36 mesmo. Então, não teria nem como ser outra. E ela tem no beige. A beige dela também é lindíssima. Só que, como eu já estou viciada demais em calça beige, eu resolvi pegar a preta mesmo. Temos também uma outra saia. E é essa aqui. Eu já não sei o que eu vou fazer, gente. Porque essa aqui ficou muito grande. Eu vou levar na costureira. Vou ver se ela consegue ajustar. Se ela não conseguir, eu não sei. Se eu vou conseguir trocar. Que ela ficou sobrando bastante. É uma saia longa. E ela é muito, muito bonita. Olha esse tom de azul. Que coisa mais perfeita essa cor, gente. E ela é uma saia longa e soltinha. Eu estou viciada em usar saia. Vocês sabem, né? Saia assim, mais compridinha. Porque fica super confortável. Eu tenho uma outra da Equivo, com a libeige. Que eu uso muito. Vim montando look com ela. E aí, quando eu vi essa aqui, eu falei. Gente, preciso. Porque eu amei esse tom. O tecidinho dela não é um jeans. É um tecido mais fino. Mais confortável. E o caimento, achei lindíssima, lindíssima. Só que acabou ficando grande. Então, assim, eu não estou com muita sorte pra acertar o meu tamanho na Equívoco, né? Mas tirando isso, tá tudo bem. Temos mais uma peça da Equívoco. E essa aqui é uma peça um tanto quanto diferenciada, vamos dizer, gente. Eu estou mais básica ultimamente. Mas essa companhia aqui fugiu do meu estilo padrão agora. E eu comprei uma peça bem... bem chance. Já vamos entender. Uma calça dourada. Ai, gente. Quem viu o surto aí de calça metalizada que teve? Teve na Zara. A Renner fez algumas também. E assim, eu gostei de todas. Mas nenhuma eu olhei e fiz. Nossa, essa tá do jeito que eu queria. E aí, essa aqui da Equívoco fez os meus olhinhos brilharem. Olha só, gente. Ela é nesse estilo... Eu esqueci o nome. É foil. Não sei se eu tô falando certo. Me deu branco agora. Mas que... Vocês estão vendo? Ela chega a ser meio grudentinha. E aí não fica muito certinho metalizado. Ela fica meio manchada. E é isso pra mim que traz a graça. Traz o estilo. Vocês vão conseguir ver bastante aqui, ó. Acho que aqui dá pra ver bem. Que ela é manchadinha. E ela é o quê? Porque reta... Isso pra mim, gente... Reta, na verdade, tá mais que uma wide leg essa aqui, né? Ela tá bem... Bem solta. Mas eu tinha visto outras que eram mondins. E aí a mondins e o metalizado eu já não gostei tanto. Achei que a modelagem, mais a cor... Eu achei que não ficou tão legal assim em mim. Então, quando eu vi essa aqui que era mais retinha, do jeito que eu gosto... Hum... Queridinha, eu vou montar look com essa calça, gente. Inclusive essa aqui eu acho que vocês tinham que me desafiar, entendeu? Eu vou montar look. Porque uma calça dourada... Pra que eu compro uma calça dourada? Vai ter que render muitos looks diferentes com essa peça. Voltando para presente, nós temos o pijama mais lindo do mundo. Que a minha sogra comprou pra mim. Gente, olha esse pijaminha. Que coisa mais linda. Ele tem um ursinho. Manguinha comprida. Então já é preparado aí, ó. Pra próxima estação. Pra geladinho. Ele é um pijama de mão comprida. Mas não é aquele pijama tão quente. Eu não gosto de pijama muito grosso. Porque eu já gosto de dormir com vários cobertores. Enfim, edredom. E aí se eu ficar uma coisa muito quente, eu não consigo, né? Então eu prefiro assim. Ele de manguinha comprida, calça. Mas um tecido mais leve. E aí a calça, gente. Olha o pezinho da calça. É muito fofo. Muito fofinho mesmo. E eu estou viciada em pijamas. E ela sabe disso. Então foi o presente perfeito. Parece ser muito confortável esse pijaminha. Fiquei até ansiosa pra esfriar de novo aqui em Teresópolis. Pra eu poder usar. Agora vamos para a Dona Maria Emília. Começando com esse vestido que eu estou usando hoje. Gente, a Maria Emília fez promoção, né? Tava em época de promoção. E a promoção da Maria Emília foi maravilhosa. Eu fui lá e eu surtei, tá? E aí eu surtei e eu já tava querendo comprar. Mas não sabe se eu comprava ou se eu não comprava. Então a minha tia me deu várias coisas da Maria Emília. Vocês vão ver aqui. Começando então com esse vestidinho branco que eu estou hoje. Vou mostrar pra vocês aí do lado. Que é simplesmente lindo esse vestido, gente. Ele tem aqui, olha o busto. Que coisa mais fofinha essa abertura. Mega confortável. E eu sou viciada em roupa branca, né? Então lindo, lindo, lindo. E pra vocês terem noção do tanto que eu pirei com a promo da Maria Emília. Tinha dias que a loja estava com 50%, né? Que é o normal aí das promoções. Porém teve um dia que a gente foi lá e não estava com 50%. A loja estava com uma promoção diferente. Todos os itens da loja estavam até R$99,00. Todos os itens, gente. Então assim, tinha peça de 300 e pouco que estava saindo por R$99,00. Calça, blazer, enfim. Tudo até R$99,00. Eu pirei, eu pirei. Só não comprei mais coisa porque não tinha meu tamanho em tudo. Mas assim, foi uma promoção muito legal. E eu acho que só teve na loja física mesmo. Essa promoção não chegou no site. Mas então esse vestidinho aqui, abre alas pra ele. A primeira peça, maravilhoso. Aí eu também comprei, né? Também ganhei. Essa calça beige. Linda, linda, linda. Olha só, de elástico. Muito confortável. Eu amo as calças da Maria Emília. Ela é retinha aqui. Eu não gosto muito de calça com aquele pezinho, né? Não assim pro dia a dia. Então, linda nesse tom que eu amei. E também é aquela calça que tá igual aquela preta. Por isso que eu falei que eu não comprei a da Equívoco Beige. Porque já tinha essa aqui. Que é a calça super confortável, fresquinha. Pro verão, é maravilhoso. Se você quer usar, né? Uma calça, não quer usar short, não quer usar saia. Mas também não quer passar calor. Esse tecido aqui tá incrível. Temos também essa sainha. Gente, olha essa saia. Ela estava por R$74,00. Maravilhosa essa saia. Ela tem esse detalhe de laço aqui do lado. Eu tava louca pra usar essa saia aqui, inclusive. E eu me segurei porque eu não queria mostrar tudo pra vocês. Antes do vídeo de comprinhas, né? Porque eu usei já algumas peças. E essa tá uma graça. Adorei o tecido dela também. Veste super bem no corpo, na marca. Linda, linda, linda. Fazer vários lookinhos com ela. Seguindo aí no meu vício de saias, né? Aí, gente, tem aqui também duas peças que eu comprei meio como um conjunto. Mas elas não são um conjunto. A primeira é uma blusa igualzinho a minha beige que eu ganhei no Natal. Que é aquela blusa túnica. Vocês lembram da blusa túnica? Lindíssima, lindíssima. Vocês vão estar vendo no corpo. Vai fazer mais sentido aí. E aí eu vi que tinha preta. Inclusive foi esse motivo que eu fui na loja. Porque eu vi que tinha preta e tinha entrado na promoção. E eu gostei tanto daquela blusa que eu falei Vou pegar a preta. Porque ela na metade do preço está valendo muito a pena. E aí, essa blusa, gente, tanto a preta quanto a beige Elas faziam parte aí de um conjunto. Eles fizeram uma calça pra combinar. Porém, a calça tinha acabado o meu tamanho. E aí a vendedora me mostrou uma bem similar Que dava pra montar o conjunto. Eu experimentei lá. Minha tia amou também que ela foi comigo, né? Como eu disse. E aí ficou lindo as duas peças juntas. Inclusive vou experimentar pra vocês verem elas juntas. E aí é uma calça preta reta. A calça é uma calça básica. Mas eu não tinha nenhuma calça parecida. Então assim, achei uma boa ideia pegar de uma vez. Porque aí dava pra usar o conjunto. E também eu ia ter uma calça preta mais social. Mais arrumadinha pra usar. Os bolsos dela que também são bem bonitos. E ela tem um elástico só na parte de trás. Eu gosto muito quando a calça tem um elástico só na parte de trás. Que eu acho que consegue dar um look mais formal. Aquelas outras duas ali, eu acho que já tem uma cara mais esportiva. Mais casual, entendeu? Agora quando o elástico é só na parte de trás. Eu acho que a gente consegue montar um look assim. Mais chiquezinho do que quando o elástico é na calça toda. Então gostei muito dessa aqui. Não tem bolsinho na parte de trás. Só na parte da frente. E tem esse detalhe aqui do botãozinho ser escondido, né? O zíper bem bonito. Inclusive eu tenho um sapato aqui que com esse conjunto vai ficar maravilhoso. Mas calma que a gente tem que ir por partes. Temos também dessa promo da Maria Emília maravilhosa de R$99. O vestido que eu usei no meu aniversário, gente. É um vestido todo brilhoso. Lindíssimo. Inclusive esse vestido aqui foi da coleção deles de final de ano, né? Eles fizeram aí pra Natal, pra Ano Novo. Dá pra usar em qualquer ocasião. E agora eu usei no meu aniversário. Que no caso é o meu Ano Novo, né? Então eu achei que ele ficou perfeito. É um vestido bem bonequinha. Charmoso. Fresquinho. Eu amei demais. E, gente, o preço dele... Eu já tinha ficado com vontade de comprar quando ele tava com o preço cheio. Mas não comprei. Agora ele na promoção, achei assim, perfeito. É muito, muito bonito os detalhes dele. Vou tentar mostrar aqui mais de perto. Pra vocês conseguirem ver o brilho. Porque ele é um pouco beige. E ao mesmo tempo um pouco prata. Então, assim, parece um misto de prata com dourado. Lindíssimo. Vocês já estão cansados de ver comprinhas? Porque eu já tô ficando sem área. Então eu espero que você já tenha deixado o like. Já tenha se inscrito no canal. E já esteja comentando aqui embaixo que você tá gostando do vídeo. Qual foi a sua peça favorita. Eu quero saber tudo. Vamos então para a dona Arezzo. Porque tinha que ter, né, gente? Tinha que ter. Pelo menos uma coisinha. Ou talvez três. Da Arezzo. Vou começar com o sapato que eu falei que ia ficar lindo com aquele conjunto ali. Que é o escarpão queridinho do momento. Que é inspirado aí no escarpão da Miu Miu. E olha o tanto que é lindo, gente. A cor que tá famosa é um que é da cor que a minha unha tá. É um vermelho cereja. Lindíssimo. Ele estava esgotado quando eu fui comprar. Mas eu também, pessoalmente, acho que eu gosto mais do preto. Não por achar mais bonito. Mas eu acho que eu vou usar mais. Essa cor vai vir muito agora esse ano. É o cereja. Então é aquela cor que a gente vai ficar vendo várias pessoas usando. Muito conteúdo em cima. E eu tenho, assim, o costume de, às vezes, cansar de cor. Então o preto, eu sei que eu não vou cansar. Porque é preto, verniz, bico fino, maravilhoso. E eu peguei também no saltinho menor. Pra não ser um sapato que vai me machucar. Que eu não vou conseguir usar no dia a dia. Eu não usei ainda, né? Óbvio que tá novinho aqui. Mas ele parece confortável. Quando eu experimentei, achei que a parte interna dele é bem confortável. Depois que eu tiver usado um dia inteiro, eu conto pra vocês se ele vai matar o pé ou não. Ainda em sapato, tem um tênis que eu estava paquerando o da Arezzo há um tempo. E aí eu tava em dúvida se comprava, se não comprava. Porque eu não sabia se fazia tanto o meu estilo. Então eu comecei a primeiro pensar em looks com ele. Antes de comprar. E aí depois que eu vi que eu já tinha pensado o suficiente, eu resolvi me dar de aniversário. Olhem esse queridinho aqui, gente. Esse tênis parece muito com o tênis da Adidas também. Que tá super viralizado. Tem várias de gringas, enfim. Influenciadores aqui do Brasil também criando looks com esse tênis. E eu achei muito lindo essa versão da Arezzo. Porque eu acho que tá um pouco mais feminina do que a versão da Adidas, sabe? A versão da Adidas é uma versão que eles fizeram mesmo. Mas com o intuito, assim, de ser mais esporte. E aí esse aqui eu achei um pouco mais delicado. Mas passando ainda uma vibe bem parecida. Vou deixar pra vocês aí o quê? Cupom! A gente tem cupom na Zezemol. E lá você consegue comprar Arezzo, Chutes, Anacapri. Enfim, várias marcas com desconto e ainda com cashback. Então, assim, maravilhoso. Teve várias promos muito legais, gente. Agora, nessa época, tanto de Black Friday quanto começo de ano, costuma ter muita promoção. Então vale a pena ficar de olho. E a gente também tem cupom na própria Arezzo. Vou deixar pra vocês aqui também o cupom Arezzo. E agora, pra fechar as coisinhas da Arezzo com chave de ouro, tinha que ter uma bolsa. E, gente, essa aqui é uma bolsa clássica da Arezzo. Que eu não acredito que eu não tinha ainda. Se eu não me engano, o nome dela é Miss... Eu não sei se... Acho que é Miss mesmo. E ela é simplesmente perfeita. Deixa eu tirar. Eu peguei isso aqui ontem à noite. Por isso que ainda tá com plástico, essas coisas. Porque foi na correria. Mas ela vem aqui com esse detalhe das flores. Que eu acho que são carmélias, né? Lindíssimo. Porém, é um chaveirinho. Então você consegue tirar. Essa foi uma das minhas dúvidas na hora de comprar. Mas dá pra retirar. Então você deixa e fica um charminho. Ou você tira e fica a básica. E eu já falei algumas vezes pra vocês. E como eu acho difícil encontrar a bolsa preta com a ferragem que não seja dourada. Então quando eu vi essa aqui, falei... Querida, você está me chamando. Ela tem um fecho bem bacana também. Que é um fecho que você aperta aqui pra abrir. E o espaço interno é muito bom. Tem uma divisória aqui no meio. E tem um bolsinho também aqui, ó. Se conseguem ver o bolsinho. Achei assim, linda. Sabe o que é linda, linda, linda? E essa bolsa é uma daquelas também que tem várias versões. Então tem essa aqui que é a versão que tem a florzinha. Tem versão com taxinha. Eu já vi versão também com pedras. A versão com pedras, inclusive, estava na promoção. Então tem várias cores, vários estilos. Mais um tamanho também. E eu achei esse tamanho aqui perfeitinho. Olha só. Ela é um pouco menor do que aquela minha da Maria Milão. Que eu sempre falo pra vocês. Então por isso também que eu peguei essa aqui um pouco menor. E já fica diferente. E linda, né, gente? Aquela bolsa preta básica que a gente tem que ter. E com um fecho maravilhoso. Que não vai ficar dando problema pra fechar. Essa bolsa tá com cheirinho. Muito, muito bom, gente. Tá com aquele cheirinho de couro, assim. Qualidade nível mil. Muito, muito boa mesmo. E agora sim. Nosso último item. Pra finalizar com chave de ouro. Foi presente dos meus pais. E foi o presente, assim. Ai, gente. Não sei nem o que falar pra vocês. Porque é uma coisa que eu quero há muito, muito tempo. Mas eu, pessoalmente, não tinha coragem de comprar. Porque é um item bem carinho. Então eu ficava sempre naquela... Ah, melhor não. Inclusive eu me lembro que era um item mais barato. Mas nos últimos anos foi aumentando o preço. Gente. É da Tiffany's. É da Tiffany's. Assim, aqui vocês não vão saber disso. Mas eu tenho uma obsessão pela Tiffany's. Assim, há muito, muito tempo. Pelo menos uns 10 anos. Eu era louca pra ter alguma coisa de lá. E a gente tava nesse nível, assim. De ser alguma coisa. Inclusive, se você me desse só a sacolinha. Eu já iria pirar. Porém. Tinha um colar que eu queria. Que é um colar muito famosinho. Que tem dois coraçõezinhos. Um é nesse azul Tiffany's. E o outro é um coraçãozinho prato. Tem um, inclusive, um colar bem famoso. Muita gente tem. E tem muita réplica dele também. Então, assim. É bem comum você ver pessoas usando. E aí, depois de um tempo. Eu olhei pra ele e conversei com a minha mãe. Falando. Nossa, quando eu for comprar. Porque eu sempre falava assim. Ah, um dia eu vou comprar. Quando eu for comprar. Eu acho que eu não vou comprar mais esse. Porque eu prefiro um que seja mais básico. Porque eu posso enjoar do azul. O azulzinho é lindo, né gente? Mas eu acho que é esse pra você usar todo dia. Enfim. Pode, né? Não tá combinando. Às vezes com a roupa. Pode acabar enjoando. E aí, a minha mãe e meu padrasto. Fizeram uma surpresa pra mim. Inclusive, eles deixaram pra me dar isso aqui. Nos últimos segundos do meu aniversário. E compraram pra mim essa versão aqui. Deixa eu chegar bem pertinho pra vocês verem. É uma versão do coraçãozinho. Porém, com fecho de flecha. E ele é lindíssimo, gente. É extremamente delicado. Não tem cor. Então assim, é só esse prata. Muito, muito lindo. Que é um prata bem clarinho. E eu, sinceramente, não acho que eu vou tirar mais ele do pescoço. Então, se eu não mostrar mais mistura de colagem pra vocês. Me desculpem se eu nunca mais usar dourado. Porque agora eu só vou usar o meu colar novo. Brincadeira. Eu vou fazer composições com certeza usando ele. E assim, gente. É a coisa mais linda que eu já ganhei na vida. Presente, assim. Completamente inesquecível. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas comprinhas. E os meus presentes de aniversário. Se você gostou, não esquece de comentar. Nem que seja um coraçãozinho. Pra eu ficar sabendo aqui que você gostou. E ajudar no engajamento do vídeo. E é claro, gente. Já aproveita. Já clica no joinha. Já se inscreve. Já ativa as notificações. Porque assim você não vai perder nenhum conteúdo por aqui. E não vai perder os vários e vários looks que eu vou montar. Com essas roupas. E as makes que eu vou fazer com as maquiagens. Combinado? Um beijo bem gostoso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.